Neste sábado 8, Cauã Raymond desabafou nas redes sociais sobre a morte trágica de seu cachorro, Romeu, vítima de envenenamento. O ator compartilhou sua dor ao perder seu amigo de quatro patas e lamentou a crueldade que também afetou sua outra cachorra, Shakira, que ainda luta pela vida. No Instagram, Cauã publicou fotos e vídeos antigos com Romeu, expressando a tristeza de sua partida precoce. Meu Romeu Zin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo meu amigo, memeu. Descansa, escreveu. Amigos e celebridades prestaram apoio nos comentários. Cauã revelou que seus pets foram envenenados com carne contaminada com chumbinho, suspeitando que o ato possa ter sido uma tentativa de roubo. Não sei se fizeram isso para tentarem roubar a minha casa depois, qual foi o motivo? Eu não consigo entender, disse. O ator lamentou a maldade e a dor de ver seus animais sofrendo. Quem tem bichinho em casa e cuida, ama, não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive, quando era criança, um cachorro envenenado, você não sabe a dor que causa. Cauã pediu orações pela recuperação de Shakira e prometeu atualizar os seguidores sobre o estado da cachorra em suas redes sociais.